No episódio passado tivemos uma notícia ruim, foi o nosso primeiro pênalti perdido na carreira, sim, aconteceu, e não só isso, fizemos nossa estreia na UEFA Europa League e tomamos de 3x1 do Milan. Mas hoje vamos tentar reverter a situação, primeiro vamos pegar o Frankfurt pelo Campeonato Alemão e depois a gente vai pra cima do Milan. Rapaziada, vou pedir um negócio muito importante pra vocês agora, deixa o like e dá uma olhadinha se você tá inscrito no canal, se você não tiver se inscreve, dá pra gente chegar a 3 milhões, um dia a gente chega, vai devagarinho, mas vai escrevendo aí se você não tiver inscrito. E bom, manos, o nosso Tenkat da Alemanha aqui, né, o treinador, que não é aqui o Xabi Alonso, né, é o treinador, olha só o Lucas pra cima e brilhando, já gostei aqui do negócio. Então vamos ver que ele vai aprontar aqui, o Patrick Schick tá numa fase horrível e é o mais engraçado porque ele é artilheiro de todos os campeonatos que o Leverkusen tá participando, basicamente de todos. E ele não faz mais gol, ele tá uma, mano, ele tá numa tirissa que ele não consegue dominar uma bola, então a gente tem que ajudar esse cara a fazer gol, vamos ver. Se eu ver ele livre, eu vou tentar passar pra ele, mas já fiz isso, ele perde o gol na cara, ele vai carregar a bola, ele tropeça, é um show de horror. A gente vai pegar o Frankfurt, deixa eu ver que posição tá o Frankfurt, eles tão na décima posição, a gente quer se aproximar lá dos primeiros, então a gente tem que vencer. E bola rolando, bola rolando, eles saem com a bola, vamos lá tentar fazer aquela roubada de bola, parar de correr que nem uns palhaços pra um lado pro outro, que esse time faz muito isso. Fazer uma marcação mais dura, pô, chega de marcação fofa. Olha o cruzamento, lá do outro lado, pra fora não, dominou, foi direto pra fora. Vamos girar esse jogo, boa, bola do outro lado, o estádio bugou todo, mas faz parte, vamos continuar. Boa bola, a gente consegue escapar do primeiro, quase, quase, quase. Vai passar aqui, linda bola, vai embora, vai embora, eu tô falando, o Patrick Schick, ele tá numa nhaca terrível, primeiro que ele dominou a bola errada já. Vamos, Leverkusen, jogou pra trás. Isso, calma, calma lá, ó, isso, 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 bateu bonito, fala do homem, tá lá dentro ele, tira, vai, tira a zica, tira a zica, Patrick Schick. Pelo amor de Deus, cara, tira essa zica, ele faz, não é o artilheiro? Isso, mano, a gente quer ver você fazendo isso, gol, pô. Tira essa zica aí, manda embora, cara, tá louco, boa jogada do Leverkusen, tocou bem a bola, com mais calma dessa vez, aí, ó. Ele faz o que a gente espera dele, dominou, nem girou direito, já bateu e meteu no gol. E agora vem os caras, nossa, voltou pra eles, descanteio. Felipe Max na bola, demora, vem o cruzamento lá atrás. Ninguém vai, eu vou, né, mas eu vou dividir aqui com o cara. Ganhamos, vem na frente. Vambora, Felipe. Isso, deu uma segurada só pra tirar esse cara da marcação, agora você tá sozinho. Viu e abre pra ele. Boa bola, devolveu. A gente tenta achar espaço. Falta. Falta, veio seco, fez a falta, os zagueiros alemães são assim, a gente tem sentido, né, os caras vêm mesmo pesados, mano. Então dá pra cavar a falta, é pênalti bem demais aqui. Vamos lá, rapaziada, não é o nosso forte cobrança de falta. Lá vai ele na batida, pegou na barreira. Vamos brigar aqui. Eita, quase que a gente consegue uma coisa ali. Conseguimos escanteio, na real. Valeu, valeu a pena a briga. Vem o cruzamento, lá atrás. Cabeçada pra fora, quase. Olha, cruzamento. Tira daí. Os caras vão chegando. Isso, foi bem. Foi bem na roubada de bola, pena que não deu tempo de fazer o contra-ataque. Vamos lá, vamos levando a bola. Escapa, toca, isso. Pegou bem. Traz bem. Ai, mano. Se faz, vai ser lindo, velho. Pode vir tabela. A gente tenta o passe na frente. Foi boa jogada. Brigou. Bola pro Lucas. Vai fazer, bateu no cantinho. É certeiro. Gol. É isso, mano. A precisão do homem é um absurdo. É o que eu falo pra vocês. A gente acompanha a carreira dele desde o início. A gente sabe que na frente da área ele é muito perigoso com esse chute. E olha, a gente conseguiu um bom passe. Aí depois você vê a sorte da bola ter voltado. E aí, mano. Pega lá, meu goleiro. Vai. Vai pegar lá no cantinho. Vai lá. Vai buscar a bola. Simplesmente LC8 fazendo o segundo. Olha só como ele domina. E solta o pé no cantinho, velho. Olha o Frankfurt. Poxa, mano. Mais um gol de cabeça que a gente toma, cara. Essa zaga não é boa. É impressionante. A zaga não marca bem. Olha só. O cara recebeu sozinho. Não era meu. Eu saí lá do meio campo pra tentar chegar no cara que fez o cruzamento. Não cheguei a tempo, porque não era meu. Não tinha ninguém marcando ali. Olha só eu tentando chegar. E aí o cruzamento lá... Nossa, o zagueiro tava ali na disputa. Dois zagueiros. O cara sobe sozinho e faz. Dois a um. Recebe a bola. Escapamos bem. Deu até um pulinho. Aí vem o outro já no carrinho. Os caras tão com uma raça, mano. Tão jogando bem. Tão disputando toda a bola como se fosse o último jogo da vida deles. Cuidado. Não vamos tomar um empate. Isso. Calma, calma, calma. Calma, time. Calma. Falta pouco pra acabar. Lá do outro lado. Mano! Por que você fez isso? Por que você passou assim a bola? Ah, pelo amor de Deus. Quem é esse cara? Eu não pedi a bola. Eu não pedi a bola. Ele passou errado e eu tinha dois caras em cima. Tá maluco. O que passa na cabeça dessa zaga, velho? Nessa zaga os caras tem problema. Olha, eu não tinha pedido essa segunda bola. Ele forçou o passe. Maluco. Ah, vai jogar fora uma vitória que tava... Poxa, tava 2x0, mano. Pô, é sacanagem, hein? Aqui não acontece nada. Jogo aqui. Olha o churro. Ah, meu Deus do céu. Tá de sacanagem comigo, Adam. Ô, bola. Limpou. Dá até pra riscar o chute. Pô, o juiz não marcou falta? Cara. Não acredito que a gente faltou esse jogo, velho. Não acredito. Inacreditável, hein? Que zaga frouxa, velho. E que cara maluco lá fez o passe e me botou no fogo, mano. Tá doido, velho. Tá doido. Tava 2x0. 2x0. E o time entrega um empate desse. Inacreditável. E aí, com o empate, a gente fica ali estacionado na sétima posição. Se a gente tivesse vencido, a gente teria com 38. Ali na quinta posição, tá? Quinta não, né? Na sexta, porque o Wolfsburg tem mais saldo de gol que a gente. Bom, depois desse empate frustrante, a gente tem o Milan. Só isso. A gente precisa reverter a situação. O Lucas tá com a setinha brilhando ainda, mas dessa vez pro lado. Olha, o Patrick Schick tá pra baixo. Essa zaga tá cansada. A zaga é muito frouxa. Vamos ver o que a gente consegue. O Rafael Leão agora vai jogar na esquerda. O Jovic vai ser o centroavante deles. E o Pulisic continua na direita. A gente precisa de um milagre, rapaziada. A gente precisa vencer de 2x0. Vamos lá. Começou a partida mais importante do Verkusen. A gente precisa de um milagre. Boa, boa. A gente já consegue chegar. Tenta o cruzamento. A bola ficou com eles. E olha o Milan já vindo, hein? Rafael Leão chega lá na ponta. Boa, meu zagueiro. É isso, cara. Não pode marcar fofo. Marca em cima. A gente deu falta, né? Não achei falta, mas beleza. Olha a cobrança. Tira dali. Vamos brigar aqui. Vai, vai, vai que é tua. Não, perdeu a bola. Era tua, velho. Isso. Escapamos do primeiro. Não, cara. Nossa senhora. Ele foi muito bem. Mas o juiz deu falta. Também não achei falta agora. Olha a boa bola. Recebe lá o Frimpong. Pode mandar na área. Ele vai. Ele leva. Ele vai tocar no Lucas. Vamos tentar bater de esquerda no cantinho. Tinha um zagueiro na frente. Recuperamos. Opa, levei um chute ali, mas beleza. Vida que segue. De novo. O Leverkusen vai tentando. O Frimpong está sozinho. Levou. Cruzou. Passa por todo mundo. Vai para fora. Boa chegada. Duas vezes pelo lado direito. Falta para eles. Mais uma boa chance para o Milan. Nossa senhora. Foi mal. A bola ainda voltou para ele. É impressionante. E aí depois ele driblou fácil. Olha para a área. O cara vai vindo. Vai tabelando. Vai botando. O Leverkusen na roda. Rafa Leão. Vai alguém lá. Isso. Isso. Chique. Vamos ver se a gente consegue contra-ataque. O time está sem força para fazer contra-ataque também. Está indo muito lento. Aí, Débora. É lá. A execução também. Perdeu. Meu Deus. Primeiro tempo já se foi. Um jogo sem inspiração do Leverkusen. Na verdade o Milan não deixa a gente jogar, cara. É o segundo jogo que a gente está tomando um banho de bola para o Milan. É impressionante. A gente fica correndo de um lado para o outro. Não consegue fazer nada. Não arma a jogada. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. O time, quando rouba a bola já perde logo em seguida. É impressionante. Vamos tentar fazer essa bola girar. Mais rápido. Vamos tocando. Isso. Vai avançando e tocando rápido. Aí, rapidinho. A gente consegue chegar lá na frente. Solta lá. Solta lá. Então vem aqui. A gente consegue. Cruzamento. Atrave. Vai. Calma. Tocou no Lucas. Ele vai bater. Ai, velho. Que azar. Boa chegada. Vocês viram o que eu tive que fazer, né? Pegar a bola lá atrás e ir distribuindo. Porque o time não está ajudando. Vamos tocar no meio. Aí a gente faz o lançamento. Ah, meu pai amado esse time aqui. Vou te contar, gente. Os jogadores parecem que eles fazem de propósito. De novo eles. Boa, Frimpong. Não perde, não perde. Se o goleiro dá um chutão, a gente vai perder a bola. Sabia, mano. Chegamos roubando. Deu falta? Não. Mandou seguir. Cara, até para roubar a bola deles é difícil. Quem é que esse time tem? Deu um pacto esse Milan aí que eu vou te contar, hein? Acho que é o time mais difícil que eu enfrentei na minha carreira inteira. Olha aí. Caramba, velho. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Os caras parecem que tomaram o suco. Vieram com força 99. Passe 99. Não erram nada. Quando eles erram, a bola volta para eles. Olha isso, mano. O cara chutou. O meu jogador saiu voando. Depois ficou com a bola e fez o gol. O Milan vai eliminando o Liverpool. A gente foi substituído. Ah, porra. Pera de sacanagem. Não tem o que fazer, mano. Agora, não sei. É esperar acabar porque virar não vai. É, nosso sonho acabou aqui na UEFA Europa League. Nosso primeiro momento triste na Europa, né? O time não jogou nada. Os dois jogos foi, mano, foi vergonhoso. O futebol apresentado pelo Liverpool nas duas partidas. Parecia que a gente era um time de amador contra o Milan. Simplesmente isso. A gente tentou fazer alguma coisa, mas olha, não deu. Precisamos melhorar e muito, hein? Olha, o time não vem vacilando só na UEFA Europa League. Mas também, por exemplo, esse empate que foi bem frustrante. Tem que se ligar. Mano, os jogadores estão dando os passos muito errados. É só o Lucas que está tentando fazer alguma coisa. Vai para um lado, para o outro, corre, chuta. O resto do time está errando tudo. E vamos ver se então a gente consegue agora ter uma felicidade. Vencendo o Hoffenheim aqui, o Hoffenheim. Seria bom para a gente. Mas olha, está complicada a situação aqui, hein? A gente está com a setinha para cima, um pouco cansado. O ataque não funciona. Vamos lá. Bora tentar trazer a vitória para espantar essa crise aí. É isso. Vamos lá, hein? Já toca aqui em cima. Mano, estou sem paciência. Estou sem paciência. Ah, mano. Vai tomar banho, cara. O time está jogando mal todos os jogos, basicamente. Não é só jogando mal. É uns lances horrorosos. Aí o cara faz um passo ali errado já de cara. Está maluco. Chique. Palácios. Palácio com o Lucas. Calma. Vamos trabalhar a bola. Isso. Já toca em mim já, porque ninguém está jogando nada nesse time. Está no meio, olha. Chique. Chique. Chique vai levando para onde? Vai bater. Valeu, Chique. Valeu. Tentou alguma coisa. Escanteio. Escanteio. Foi cobrado curtinho. Vamos tentar. Dominou. Bateu. Armou um chute bonito de novo. Olha no meio. Isso. Chuta, chuta, chuta. Bateu bonito na trave. Calma, Chique. Ganha. Foi bem. Boa bola. O que você vai fazer, filho? Calma. Outra boa bola. Palácios. Cruzou a pressão do Leverkusen. Pegou o goleiro agora. Que isso, mano? Que isso. Esse gol não sai, além de uma fase, o time está com um azar gigante. Isso. A abertura é boa. Isso. E abre para ele. Vamos tocando a bola, pô. Calma. Trabalha bem essa bola aqui. Pô. O cara tirou do meu domínio. Vocês viram que a bola... Ele tocou errado. Pegou o nosso jogador e saiu do meu domínio. Vai, filho. Faz marcação ali. Você nota como a marcação é muito parecida. Eu vou ser expulso, mano. Esse time tem a marcação fofa, não está escrito. Aí, ó. É um bando de pateta. O Palácio me derrubou. Está de sacanagem, Palácio. Olha isso, mano. Opa. Está vendo os caras. Vamos fazer o gol. Quer ver? Abriu o espaço. Mandou a pancada. Pro gol. Eu não vou falar nada. Melhor ficar quieto. Outra bola lançada. Ó. Bateu bonito. Bonito não. Pra fora, né? Recuperamos a bola. Calma. Deu certo. Vamos tentar o chute cruzado. Bateu forte. Pegou o goleiro. Mais uma boa chegada no Leverkusen. Ó. O cara errou. O cara errou. A gente vai tocar que eles estão chegando atropelando. Sentiu. Calma, calma. Levanta, levanta. Levanta, Lucas. Rápido. Aprendeu o belo drible. Calma, segura essa bola. Lindo ali pra cima. Escanteio. Ah, não, mano. O treinador está tirando com a minha cara, mano. Substituiu. Não muda muito. Cara, é impressionante. É o único que faz alguma coisa e ele está sendo substituído todo o jogo. Resultado, perdemos. Meu Deus do céu, que fase tenebrosa. Pior que esse jogo aqui, a gente teve chances boas. Bola na trave. O goleiro fez milagre. Mas nada dá certo com o Bayern Leverkusen. É impressionante o que está acontecendo com esse time, cara. E a gente cai para a oitava posição. Chegamos a 11 jogos. A gente tem 6 participações em gols, né? 5 gols e 1 assistência. Não são números ruins. São números bons. Só que o time precisa ajudar também, cara. Vamos pegar o Augsburg agora. Eles estão na 12ª posição, tá? Deixa eu ver aqui como vai o time. A gente está descansado, né? O treinador safado tem tirado a gente todo jogo. Vamos lá, hein, rapaziada. Todo jogo a nossa esperança se renova. Cruzamento. Vai. A bola é nossa, hein? Tentar um lançamento lá na ponta. Boa bola. Isso. Jogou bem. Calma. Não vai passar em mim agora que eu estou marcado. Isso. Aí. Boa jogada do Leverkusen. Conseguiu tranquilizar. Vai vindo esse. Calma. Isso. Vai. Vai cruzar. Cruzamento. Cabeçada. Para fora. Perdeu ali o gol do Adam. Boa recuperação. Boa recuperação. Aí. Se enrolou. Recuperamos. Passa na fogueira. Está de sacanagem comigo com esse passo, pô. Vamos lá. Cruzou por cima. Cabeçada. Pegou o goleiro. Impressionante. Mais uma boa chegada. O Adam perdeu dois gols. Aqui, ó. Estou aqui. Toca por baixo essa bola, filho. A gente vai levando. Isso. Boa chegada. Mais uma bola esticada. Tentou o chute. Foi bem. Foi bem. Esse é o melhor jogo do time em vários jogos. Só que também perde muito gol, né? O Adam perdeu duas de cabeça ali. Dois de cabeça. Que foi sacanagem. Ó. A marcação está esperta. Isso. A gente vai indo pelo meio. Vai levando. Vamos tentar o chute no cantinho para fora. Mas é isso aí. É um jogo melhor do Leverkusen. No Palácios. Devolve no Palácios. Boa. O Palácio pode devolver para a gente. Escapamos. Falta. 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 Calma lá. Até parei de jogar. Porque é uma chance muito boa. E agora tem a chance. Acho que é o Palácio. Lá vai ele na batida. Ele mandou na área. Está de sacanagem. Ó o passamento na fogueira aqui. Outra falta. Outra falta. Eles vão se defendendo. Batendo, né? Eles vão batendo. E aí, ó. Sentiu. Cartão amarelo. Ele sente. Aí, mano. Só faltava essa, né? Só faltava essa. Você pede a maca ali. Tomou a pancada. Mas também me pareceu acidental. Cá, acidental o caramba, o narrador. Está de sacanagem. Mas quem sabe agora, hein? Vai. Manda direto para o voo. Não, bota essa bola na área. Pelo amor de Deus. Lá vai o camisa 3. A batida. O goleiro pegou. Caramba, velho. Olha isso. Onde ele foi buscar. Escanteio. O que vocês vão fazer? O que esses caras vão aprontar? Nada, né? Impressionante. Bom, a gente voltou. Aparentemente está tudo ok com o Lucas. Cuidado, cuidado, cuidado. Na trave voltou para ele. Progou! Goal! O que esse time tem, mano? O que acontece com o Bayern Leverkusen? Quando joga muito mal, perde, óbvio. Quando joga mal, perde. Quando joga ok, perde. Quando joga bem, como esse jogo estava jogando bem, perde. Mano, é inacreditável. É inacreditável. Quase tomamos outro. Quase tomamos outro. Escanteio para eles. O Mbappu vai na bola. Tem um cruzamento lá atrás. Tira, vai acabar o jogo. É mais uma derrota do Bayern Leverkusen. Mano, tinha que mandar esse treinador embora, na moral. A gente vem, briga. Chuta para frente, vai acabar. Não tem o que falar, mano. É o que eu falei para vocês. Quando joga mal, perde. Não tem uma sorte, que às vezes o time joga mal, mas consegue vencer. Mas Leverkusen não. Joga mal, perde. Joga mais ou menos, perde. Quando joga bem, estava jogando bem esse jogo aqui. Vai lá e perde também. Perdeu um monte de gol. Perdeu gol de cabeça. Bola na trave. Perdeu o jogo. A gente fica ali empacado. Entra a oitava e a sétima posição. E o time está demonstrando futebol cada vez pior. Isso que preocupa, né? Não é tipo um jogo só, não. O time parece que, sei lá, cara, a marcação principalmente. Agora a gente vai pegar o Wolfsburg e a gente tem que dar um jeito para recuperar principalmente a confiança do Leverkusen. Então, no próximo vídeo a gente vai tentar essa reconstrução. Vamos tentar ajudar aqui porque está muito, muito complicado. Acho que vou ser mais fominha do que eu já sou. Tem que pegar a bola e chutar mesmo. Tentar fazer menos passes ali perto da área. Porque ninguém joga nada. Os caras estão com QI negativo assim, absurdo. É isso. Tamo junto e até mais.